E nesta segunda-feira acontece mais uma sessão plenária dentro do período de recesso parlamentar, que não traz nenhum projeto urgente do governo. Essa, aliás, foi a justificativa dos parlamentares para manter os trabalhos mesmo no período em que tradicionalmente não acontecem as sessões. Os deputados poderão fazer o recesso em outro momento, inclusive, e muito provavelmente antes das eleições, lá para setembro. Vamos agora, então, até a Assembleia do Estado, conversar ao vivo com a Beatriz Frener, para saber o que está sendo votado hoje. E mais, há quórum aí no plenário, Bia? Boa tarde. Oi, Marcio. Boa tarde para você, para a escola e para todos que nos acompanham nesta segunda-feira. Essa história do quórum é sempre muito curiosa aqui na Assembleia Legislativa, porque no começo da sessão, enquanto os deputados estão trazendo os primeiros pronunciamentos, são muito poucos aqueles que participam aqui do encontro. Nesse momento, a gente tem 36 deputados participando da sessão na Assembleia Legislativa, porque ela não traz realmente nenhum assunto mais polêmico, nenhuma mensagem do Executivo. Segundo o presidente da casa, Demar Traiano, é bem comum que nessa época, período pré-eleitoral, se tratem de pautas mais tranquilas e menos abruptas, que gerem menos polêmicas. Agora, um assunto que há algum tempo estava gerando uma certa polêmica aqui na Assembleia Legislativa, e que está agora, nesse momento, em discussão, é o fato do site do Tribunal de Contas do Estado ter ficado aí suspenso depois de um ataque hacker por mais de 50 dias. Um deputado aqui da Assembleia Legislativa, o Romero Marquesi, fez publicações na internet, questionou aqui a presidência, e hoje o Fábio Camargo, que é o presidente do TCE, está na Assembleia Legislativa fazendo toda uma explicação aí a respeito dos motivos e das medidas que foram adotadas pelo Tribunal de Contas do Estado, desde que o ataque hacker aconteceu. Lembrando que, nesse momento, o site já está em funcionamento, a população pode acessá-lo, os prefeitos, os municípios têm acesso a todo o sistema, e o Tribunal de Contas do Estado garante que nenhum dado importante foi perdido e que todos os servidores foram recuperados. Essa apresentação agora, ela terminou agora por parte do Fábio Camargo, que é o presidente do TCE, e nesse momento o deputado Romero Marquesi está fazendo alguns questionamentos e respondendo alguns pontos que foram levantados durante essa primeira sessão. Mas hoje, na Assembleia Legislativa, a sessão vai ser, sim, muito tranquila. Agora os bastidores da política começam a se desenhar por aqui de forma mais frequente. Na semana passada, a gente noticiou Ricardo Barros, que é o deputado federal líder do governo na Câmara Federal que estava aqui na Assembleia Legislativa. Eu lembro a todos que Ricardo Barros fez algumas críticas à candidatura de Sérgio Moro, dizendo que acreditava que o ex-juiz não teria a candidatura para o Senado do Paraná homologada por conta de problemas com o domicílio eleitoral dele. E hoje, Sérgio Moro, que se encontrou com o primeiro secretário, numa reunião em aportes fechadas, também com o presidente Adhemar Traiano, disse que não tem nenhuma preocupação com a própria candidatura e que tudo deve acontecer de forma tranquila. Ele disse que tem total segurança jurídica disso. Outro nome que passou pela Assembleia Legislativa é o deputado federal, Ricardo Gomid, que também confirmou que vai ser, mais uma vez, candidato ao governo do Estado pelo Paraná. Muito disso, em vários momentos, durante a conversa, ele falou sobre dar esse espaço no Estado, dar o palanque para o candidato nacional da sigla, que é o Ciro Gomes, Mark. Bia, vamos aproveitar que você está aí na Assembleia Legislativa e daí você já tem um próximo destino, né, que também pode movimentar o meio político paranaense. Só vamos adiantar para os nossos ouvintes para onde você está indo. Às quatro da tarde, então, já agora, né, eu tenho que correr para lá, tem a convenção do MDB, o antigo PMDB, que está marcado, então, para esse momento aqui em Curitiba, vai acontecer no bairro Santa Felicidade, ali no restaurante Cascatinha, na Avenida Manuel Ribas. As convenções partidárias, como a gente vem mostrando, que servem para apresentação, aquela batida final do martelo na mesa para falar quem são os candidatos. A gente lembra que ainda tem a homologação, né, até o dia 15 de agosto, mas as convenções já servem para fazer esse desenho político ficar ainda mais nítido. Então, hoje, nós temos mais uma convenção acontecendo aqui em Curitiba. O partido MDB vai manifestar ali quais serão os candidatos, principalmente para as câmaras, e a expectativa é de que a gente entenda aí como que vai ser o trabalho do partido daqui para frente. Daqui a pouquinho eu entro ao vivo, direto de lá, então. Tá certo, Bia. Obrigado por vir pelas suas informações. Corre aí que a gente está esperando essas informações ao vivo já já. É isso, vamos acompanhar a convenção do MDB lá em Santa Felicidade, mas a expectativa é que não tenhamos aí grandes surpresas. O MDB não lança candidato ao governo, vai se aliar a Ratinho Júnior. E aí tem uma discussão lá de quem seria o candidato a Senado do MDB. O ex-governador Orlando Pessuti tenta vaga. Também o empresário Lucélio tenta vaga. Vamos ver o que eles vão decidir por lá. A minha impressão é que nenhum nem outro, na verdade, vai sair. O MDB vai emblocar no Ratinho Júnior e vai nessa chapa do Palácio Iguaçu. Mas, claro, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer.